Os 12 Benefícios do Feijão Preto para a Saúde Os benefícios do feijão preto são diversos, pois, possui grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, o feijão preto é um alimento saudável e delicioso dietético que pode aumentar a sua saúde geral de várias maneiras. Lembrando que o feijão preto pertence à família Paseolus Vulgaris. Ele é encontrado em todas as cozinhas do mundo, principalmente na latino-americana. Seu nome pode mudar de acordo com várias culturas ao longo da América do Sul e Central. Existem seis tipos principais de feijão preto com aparências relativamente e valores nutricionais semelhantes. A forma geral do feijão preto pode ser alterada sem perda dos benefícios nutricionais, embora alguns possam ser perdidos quando são feitos em sopas ou quando triturados e exposto a altas temperaturas. O seu crescimento rápido e baixo custo da cultura fez o feijão preto se tornar uma moda cultural. Mas à medida que mais informações são passadas sobre os benefícios da adição de feijão preto em dietas saudáveis, ele está sendo perseguido por uma série de outras razões. Feijão preto ou uma técnica de preparação popular é a de mergulhar feijão preto em água antes de cozinhar ou comê-los. Ao permitir que o feijão fique de molho na água, os estudos têm mostrado que certas fitatos e taninos são removidos, o que reduz a disponibilidade de nutrientes e os grãos também retém amido resistente e benéficos sem perder algum do conteúdo total de carboidratos. Em algumas partes do mundo, o feijão preto possui lugar garantido na pirâmide alimentar, porque eles são uma parte vital daquelas dietas culturais. O feijão preto é muito popular entre os vegetarianos, porque quando eles são combinados com arroz integral, uma proteína completa é formada. Um problema comum em dietas vegetarianas é a aquisição de quantidades adequadas de proteínas. Assim o feijão preto e o arroz integral podem oferecer uma solução simples e barata. Para uma pequena leguminosa tal despretenciosa, o feijão preto são ricos em diversos nutrientes que afetam nossos corpos de inúmeras maneiras. Eles são muito ricos em fibras e proteínas, bem como em vitaminas e minerais, como vitamina A, cálcio, ferro e manganês. O feijão preto também tem altos níveis de flavonoides, que tem capacidades antioxidantes, particularmente antocianina e contém alguns ácidos graxos ômega 3, que é considerado uma forma bom de colesterol. O feijão preto também é uma grande fonte de ácido fólico numa dieta e tem níveis anormalmente elevados de molibdênio, composto raro que é muito difícil de adicioná-lo naturalmente a uma dieta saudável. Os 12 benefícios do feijão preto para a saúde. Benefícios do feijão preto para a saúde cardiovascular. Um dos melhores benefícios da adição do feijão preto à sua dieta diária ou semanal é o alto nível de fibra que eles contêm. Ele tem altas concentrações de fibra solúvel, que tem sido comprovada eficaz na redução do colesterol no sangue. A fibra solúvel atrai água e transforma-se em um gel durante a digestão. Além disso, considerando que a fibra insolúvel adiciona massa à alimentação e ajuda o passar através do sistema digestivo mais rápido. A redução do colesterol no sangue pode reduzir o espessamento das paredes das artérias, o que pode prevenir ataques cardíacos e derrames. O feijão preto também tem pequenas quantidades de ácidos graxos ômega 3, o bom de colesterol que ajuda a equilibrar os efeitos negativos de ácidos graxos ômega 6, o mau colesterol. Eles têm o efeito anti-hipertensivo, o que significa que eles podem melhorar o fluxo de sangue, a pressão arterial, e colocar menos tensão ou estresse oxidativo no sistema cardiovascular. Benefícios do feijão preto na prevenção do câncer. O feijão preto tem demonstrado que pode reduzir o risco de certos tipos de câncer devido aos flavonoides encontrados no seu revestimento de sua semente. Foram encontrados oito tipos de flavonoides diferentes no tegumento da semente. Três deles são antocianinas. Os flavonoides são basicamente pigmentos de fitonutrientes que funcionam como antioxidantes no corpo para combater a doença e os radicais livres. As antocianinas são pigmentos, mas podem ter um efeito poderoso sobre o corpo, incluindo a inibição do crescimento de vasos sanguíneos para os tumores cancerosos, o abrandamento do crescimento das células perigosas e aumentando a velocidade de apoptose, morte celular, em células cancerosas. Então, faça o feijão preto uma arma muito poderosa na luta contra o câncer, se você o adicionar regularmente para a sua dieta. Benefícios do feijão preto para problemas digestivos O feijão preto é um grande regulador de problemas digestivos porque contém níveis elevados de proteína e fibra em uma pequena porção de feijão. As proteínas e fibras ajudam a transportar alimentos através do trato digestivo. O feijão preto é digerido mais lentamente do que a carne, que tem um teor de proteína semelhante. Portanto, o consumo do feijão preto pode deixá-lo satisfeito por mais tempo. Desta forma, este alimento pode limpar o sistema digestivo e ajudar a evitar excessos. O feijão preto também é menor do que outros feijões, o que o torna mais fácil de digerir. Além disso, ao longo do tempo, com a adição regular do feijão preto na dieta, as fibras solúvel vai absorver a água em suas fezes, o que pode reduzir problemas de constipação. É importante acrescentar o feijão preto regularmente na dieta de modo que os benéficos possam ser aproveitados.